Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer com você estes lindos sabonetinhos, olha aqui, feito com baunilha e café pessoal, é tudo, tudo de bom, feito aí calculado pela calculadora Medrulândia, você pode fazer, comercializar, porque é tudo de bom, sabonete super macio e ótimo aí pessoal, olha só que coisa mais linda, olha aqui, siga aí o passo a passo e vai deixando aquele gostei merecido. Então pessoal, para nós fazermos os nossos sabonetinhos de baunilha com café, estou usando café solúvel, extra forte, coloquei aqui uma colherzinha de sopa e vou diluir aqui com 20 ml de água, isso mesmo, vamos mexer aqui até diluir, aqui eu já coloquei 69 gramas de soda cáustica em escama, porque eu tinha que deixar ele perder a temperatura, 99%, 69 gramas em 160 ml de água, ou 160 gramas, vamos ver aqui a temperatura, está 30, 25 graus que está, está a temperatura boa, já esfriou, que na hora que sobe ela fica quente. Aqui eu tenho gordura vegetal, que a gente compra no mercado, aquela de fazer uso culinário, 300 gramas, já pesei aqui, vou pesar aqui, vou tarar a balança, e vou pesar 100 gramas de óleo de girassol e depois 100 gramas de óleo de coco, que está aqui, 100 gramas, vamos agora colocar mais 100 aqui de óleo de coco, que vai dar 200 gramas, então 100 gramas de óleo de girassol e 100 gramas de óleo de coco, e vamos levar ali, vamos derreter a nossa gordura vegetal e já voltamos. Então pessoal, já derretemos ali, nossa gordura vegetal, ela pode ser substituída pela gordura de porco ou ser bovino. Está aqui, 44 graus, vou colocar aqui o óleo de coco e o óleo de girassol. Vamos mexer, 35 graus, nossa soda está 32 graus, o ideal é 40 graus, mas vamos fazer aqui, vamos colocar a soda e mexendo. Vamos fazer uma batida aqui com mix. Nós vamos colocar agora, a nossa essência de baunilha, vou colocar duas colheres dessa de chá. Estou usando mesmo uma baunilha comestível, vamos mexer aqui, mesmo com a pazinha aqui. Agora vou colocar uma parte aqui na forminha, somente mais profunda. Na outra parte que ficou aqui, vou colocar o café. café. Café solúvel. Agora eu vou cobrir ele com o plástico e depois a gente vai cobrir aqui com uma toalha para ele entrar na fase gel. A gente cobre ele, pessoal, porque ele fica quentinho aqui e ele dá uma reação chamada fase gel. Então, pessoal, deixei passar toda noite e voltamos aqui no outro dia. A gente coloca isso aqui para aquecer, ele dá uma reação química muito legal e fica ótimo o sabão. Olha que coisa linda, parece que é alimentício, né? Cheirinho muito gostoso. A combinação do café com a baunilha é tudo de bom, pessoal. Muito, muito, muito bom. Olha que coisa mais linda. Agora é só colocar ele no plástico. Hum, muito, muito bom. E se espuma muito, pessoal, que é feito e colocado óleo de coco. É uma maravilha. que você pode fazer, vender e ganhar muito dinheiro com sabonetes caseiros. Olha só. Muito, muito show. A soda. E ele deve ficar aí 30 dias de cura. A gente vai plastificar ele e colocar a data. Espero que vocês possam deixar o gostei, inscrever em nosso canal, nos dar esse apoio aí, tá? Esse carinho que sempre tem dado. E até o próximo vídeo com vocês, tá? Compartilhe. Você pode fazer, ganhar um dinheirinho aí, extra e lucrar. Olha só. Que maravilha.